Apesar da grande cobertura da imprensa em todo o mundo e dos alertas das autoridades em saúde, são muitas as dúvidas da população em relação ao coronavírus, sendo uma das principais a diferença dos sintomas em relação à gripe comum. Por isso, fala a programação da TV Lamanda, a SBT e também aos nossos seguidores nas plataformas digitais, o doutor Luiz Henrique Duarte, que é infectologista. Muito obrigado pela entrevista primeiro, doutor. Obrigado a você, Edivaldo. Espero poder estar esclarecendo algumas dúvidas de vocês aqui nessa entrevista. Qual é o índice de letalidade, ou seja, o índice de mortes por causa do coronavírus? Isso é importante ressaltar que a letalidade do coronavírus é muito baixa, em relação, comparado a outras doenças, principalmente doenças respiratórias de natureza grave, como, por exemplo, H1N1 e influenza B. Então, a gente percebe que tudo o que aconteceu até agora, na China, Itália, Estados Unidos, o restante da Europa, a letalidade vem abaixo das outras doenças. Então, o coronavírus, apesar de ter uma transmissibilidade muito alta, a letalidade é muito baixa. Eu estava vendo esse índice de mortes, ele não chega a 4%. Ele vai perder aí para várias doenças, como o senhor disse, as doenças respiratórias. Se é dessa maneira, por que esse medo dos governantes e das autoridades de saúde? O medo está principalmente na transmissibilidade da doença. Então, é uma doença que percebe-se que a transmissibilidade é muito alta. Então, assim, uma pessoa infectada pode infectar de 2,4 a 3 pessoas, mais ou menos. Então, a gente percebeu que todas as ações que foram tomadas até hoje foi devido a essa transmissibilidade muito alta, que é diferente das outras doenças. E aí, acaba com que teve essas ações que foram tomadas de restrição de movimento de pessoas, de suspensão de campeonatos, de aglomerações, de eventos. Então, o grande temor aí mesmo é na transmissibilidade da doença. Ou seja, a preocupação, ela é em relação aos índices absolutos. Se, em termos relativos, ela mata menos, mas se ela transmite mais, em termos absolutos, a possibilidade de matar mais pessoas. Isso, veja bem. Não estamos aqui tentando desdenhar da doença, né? Menosprezá-la, né? Nesse caso. É uma doença que, como todas as outras, vai atingir os grupos de riscos. Quem são esses grupos? São os idosos, os pacientes portadores de comorbidades, como hipertensão, diabetes, pós-transplantados, pacientes em quimioterapia, pacientes portadores de HIV sem tratamento. Então, esses pacientes compõem um grupo de risco que, além do corona, outras doenças também podem matar. Então, como transmite muito rápido, pode ser que essa população seja atingida mais rápido também. Então, esse que é o grande temor. Repito, a letalidade do coronavírus, ela é menor do que os outros tipos de doenças respiratórias, como influenza A e B. Parece que, até agora, o índice de infecção entre crianças é muito pequeno. E os infectologistas, eles não sabem se a criança é imune ou se ela tem uma capacidade de reação maior a ponto de combater o vírus. Sim, diferente do que a gente percebeu nas epidemias de influenza, nessa epidemia, as crianças estão sendo pouco infectadas ou também pouco diagnosticadas. Existe a possibilidade de crianças serem portadores assintomáticos e também não desenvolverem as formas graves da doença. O que não se sabe ainda é se esse portador assintomático é um potencial transmissor ou não. Então, por isso que algumas ações desencadeadas, como suspensão de aulas, pode gerar um outro problema. Suspendendo-se as aulas, aonde vai deixar essas crianças? Em grandes centros, a gente sabe que muitos trabalhadores dependem de creches, de escola, para deixar as crianças poderem trabalhar. Não podendo deixar essas crianças, aonde vão deixar essas crianças? Com os avós? E aí se junta o problema. A criança ser um portador assintomático perto de um idoso que provavelmente tem uma comorbidade. Então, toda vez que é ser tomada uma decisão restritiva, tem que ser pensado muito nisso aí também. Nós teríamos aqui, doutor, a união de um risco desconhecido, que é o risco da criança, já que até agora o índice de infestação nas crianças é muito pequeno, com um risco já conhecido, que é o do idoso. Isso. Aí volta nessa parte. A gente não se sabe ainda se o portador assintomático transmite a doença ou não. Provavelmente sim, pelos estudos mostram que o portador assintomático pode transmitir a doença. Então, assim, nas crianças os sintomas clínicos são mais brandos e também muitas vezes são assintomáticos. Porém, nos idosos é muito mais complicado. A diferença entre a gripe comum, eu tenho procurado isso, tenho lido. De verdade, até agora, tudo que eu li acrescentou pouco em termos de informar a população qual é essa diferença. Hoje, pela manhã, eu tive sorte de encontrar um artigo de um médico infectologista, conforme o artigo, um dos grandes nomes do Brasil. Qual é essa diferença? Então, temos que diferenciar o resfriado comum, que é um outro tipo de vírus, a doença gripe, que é causada pelo vírus de influência, e o coronavírus. O resfriado comum é aquele sintoma respiratório mais brando. É com a febre baixa, um pouquinho de coriza, que é o nariz escorrendo, um mal-estar leve. Já a influenza, que é o da gripe mesmo, é um pouco mais intenso dos sintomas. É dor no corpo, dor de garganta, tosse, possivelmente falta de ar. E o coronavírus, desculpe, ele acaba ficando nesse meio termo dos dois. Os sintomas respiratórios um pouco mais exacerbados, né? Uma dor no corpo, dor de garganta. E aí, você vai classificar em formas leves ou formas graves. As formas leves são praticamente sintomas do resfriado comum. E as formas graves evoluem com ciência respiratória, tendo que o paciente ser internado e dar continuidade no tratamento. Qual seria um sintoma divisor entre a gripe comum, o resfriado e o coronavírus? É possível citar um sintoma que, olha, esse aqui é o alerta? O coronavírus, ele sempre vai estar acompanhado de um quadro de febre, né? Febre um pouquinho mais alta, né? E aí, a tosse e a falta de ar são os principais sintomas divisores aí. A falta de ar, ela passa a ser constante, ela vai se agravando? Ela vai se agravando e aí o paciente começa a entrar no que a gente chama de quadros, de cuidados maiores, são os quadros graves. Inclusive, esses sintomas, Edivaldo, são importantes para a gente classificar o paciente como um suspeito ou não de coronavírus. Existem critérios para isso. Então, você acaba tendo que ver a história clínica do paciente e os sintomas, né? Então, você tem que definir bastante isso aí. Eu gostaria, doutor, de insistir um pouquinho mais nesse tópico, porque é onde a população mais me pergunta. Nesse artigo que eu li hoje pela manhã, desse infectologista, a informação de um dos, ele foi um dos que trabalharam na questão do combate ao HIV no Brasil, ele fala muito na questão respiratória, que o fato de você sentir uma fadiga maior, uma falta de ar maior, é o ponto divisor em relação à gripe comum e também ao resfriado. O senhor diria a mesma coisa? Sim, com certeza. Esse é o ponto divisor que você tem que começar a levantar essa suspeita, né? Então, a falta de ar hoje é o que a gente determina se o paciente está entrando em um estado grave ou não da doença. E a dor no corpo, ela é comum também na gripe tradicional? Sim, a mialgia, a dor no corpo, é muito comum na gripe tradicional, tanto nos casos de influência quanto do coronavírus. Mas a influência também é um quadro bem típico também. A diarreia é um fator presente? Sim, a diarreia também está sendo considerada um fator presente, dores abdominais, dores articulares, estão sendo fatores que a gente tem que levar em consideração também. Quando devo procurar um médico? Porque se todas as pessoas que tiverem a gripe comum procurarem o sistema de saúde com medo de coronavírus, nós vamos ter um colapso, vamos ter pessoas aguardando três dias para serem atendidas. Qual é esse momento? Então, isso é um apelo que a gente faz à população, porque o colapso a gente não vai entrar, nós já entramos. Tanto que a gente vê os hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste e região sul já entrando em colapso pela busca do atendimento. Então, para isso, a gente tem que ter critérios para classificar esse paciente como suspeito ou não de coronavírus. Qual é o critério? Hoje, desde que começou a epidemia no Brasil, a gente acredita que isso vai mudando com o passar dos dias, é muito dinâmico. Então, classificado como suspeito é aquele paciente que tenha febre, um sintoma respiratório, como a tosse, falta de ar, batimento de asa de nariz, dificuldade para respirar, e tenha viajado para a área de transmissão. Hoje, são consideradas áreas de transmissão. O Brasil é considerado uma área de transmissão local. Inclusive, os estados da região sudeste são considerados, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro já passam um nível acima ainda, considerada transmissão comunitária. Ou seja, o critério viagem não depende mais para ser classificado como suspeito naquela região. Mas, para a nossa região, é aquele paciente que viajou para esses estados e voltou com esses sintomas nos últimos 14 dias. Ou teve contato com alguém de lá. Então, deixa eu só falar aqui o que está dizendo o doutor. Os sintomas como febre persistente, problemas de respiração, tosse, e se teve contato com alguém que veio dos estados onde já temos casos, ou com alguém do exterior. Isso, isso faz parte também da classificação do paciente com suspeito de coronavírus. A outra situação é quando você tem febre, tosse de ar e contato com o paciente sabidamente suspeito de coronavírus nos últimos 14 dias. E a terceira situação é quando você teve febre e um sintoma respiratório como tosse, falta de ar, batimento de asa de nariz e contato com o paciente... Fala só devagar a última frase. Tosse... Tosse, falta de ar, batimento de asa de nariz. Asa de nariz? Isso é mais visto mais em crianças, né? A criança, quando está com falta de ar, principalmente a criança abaixo de 2, 3 anos de idade, essa parte do nariz começa a fazer esse batimento aqui porque ele está puxando o ar. Então ele começa a puxar esse... Ou seja, a dificuldade respiratória. Então isso, como a criança que não fala, ela não consegue falar que está com falta de ar, você olha no nariz da criança. Então você vê que a asinha do nariz dela está batendo ali, puxando o ar. Aqui, pessoal, então viu a criança até... Até o adulto, então já é um alerta. Já é um alerta, né? Então, e teve contato, se a pessoa teve contato com alguém que já é confirmado mesmo o coronavírus. Então essas três situações são os pacientes que são considerados suspeitos. Se você não está nessas três situações, entre você teve viagem, ou você teve contato com alguém suspeito, ou contato com alguém confirmado de coronavírus, não há necessidade de procurar o hospital, porque você pode estar com um resfriado comum mesmo. Vamos lá, eu estou vendo aqui o álcool gel. Já se faz necessário o álcool gel e em que momento? Já se faz necessário o máximo possível que poder usar. Então, quem puder ter em casa, quem puder ter no carro, aqueles frascos menores, para todo momento que você cumprimentar uma pessoa, que você colocar a mão em alguma superfície, alguma coisa, sempre está lavando a mão, água e sabão primeiramente, é o mais indicado, e álcool gel também é um aliado importantíssimo. Álcool gel quando não tem lá o álcool e sabão. Estão na rua, no hospital, na escola, na empresa? Álcool gel. Eu tenho uma atividade social muito grande, eu vejo inclusive a Globo criticando o Bolsonaro, é claro que ela tem lá seus critérios, e eu falo assim, para uma pessoa pública é muito difícil não cumprimentar. Na sexta-feira eu fui orientado por um amigo que é médico a diminuir esse índice, porque eu além de cumprimentar, de apertar a mão, de abraçar, as pessoas beijam, enfim, é um contato muito intenso. Nesse cumprimento, nessa saudação, o senhor recomenda que já vá diminuindo esse índice de pegar nas mãos ou não? Sim, isso é uma recomendação já da Organização Mundial de Saúde, e todas as sociedades envolvidas nisso já recomendam. O menos contato de cumprimento possível. Você viu ontem nas rodadas dos campeonatos regionais, todos os jogadores não se cumprimentavam, o cumprimento era mais o cotovelo cumprimentando. Então, quanto menos contato de aperto de mão, abraço, beijo, vai ser melhor. Por quê? O vírus é transmitido pelas gotículas respiratórias. A pessoa, quando espirra ou tosse, é automático ela levar a mão para segurar. Então, o que acontece? A pessoa acaba, por algum descuido, não lavando a mão, e a outra pessoa vem pegando a mão e acaba levando no olho, na boca também. Pessoas públicas mais ainda? Mais ainda. Isso vale para todo mundo não apertar as mãos ou só para pessoas públicas? Para todo mundo. Para todo mundo é importante não apertar as mãos, e se apertar imediatamente, álcool gel nas mãos. A medicação para o coronavírus, qual é? Não existe um tratamento específico ao coronavírus. O tratamento é feito dos sintomas da doença. Desde os sintomas mais leves do resfriado, até do paciente que precisou ser internado, precisou ir para a UTI, alguma coisa assim. Então, a gente trata as consequências da doença, que são os sintomas que elas vêm apresentando. Não existe um tratamento. Existem em curso hoje vários estudos na Europa, de um tratamento que pode ser eficaz, mas, por enquanto, nada ainda definido, nada ainda comprovado cientificamente, bem como a vacina também não tem nada comprovado cientificamente ainda. Aqui no estado de Rondônia, quanto tempo sai o resultado de um paciente suspeito? São duas situações. Nós temos os LACEN, são os laboratórios centrais do Brasil, que é feito pelo Sistema Único de Saúde, e também os laboratórios particulares. Em média, está levando em torno de 5 a 7 dias úteis para sair os sintomas. É um prazo grande, não é, doutor? É um prazo grande, porém, dentro do que a gente vê em análise de PCR, que é onde você vai fazer, é um prazo dentro do que é esperado em todos os exames mesmo. Previsão para os próximos meses. O que se tem disso? O que vocês, infectologistas, analisam para os próximos dias ou meses? Nós vamos passar por um período muito difícil no Brasil todo. Rondônia não vai ser diferente, Giparaná não vai ser diferente. Nos próximos quatro meses, a tendência é que a doença se propague de maneira muito rápida. O vírus, desculpe, o vírus se propague de maneira muito rápida, porém, a gente sabe que isso vai se resolver. A China anunciou o seu primeiro caso de coronavírus no dia 31 de dezembro. Agora, no dia 13 de março, 12 de março, a China anunciou o fim do surto. Então, três meses e meio. Então, é o que a gente espera para todos os países passar por isso. Lembrando, nós vivemos em uma área de extremo calor e um pouco afastada dos grandes centros. Isso nos favorece, de certa maneira. Não sabemos como é o comportamento do vírus ainda nas regiões de calor. Então, estima-se, os pesquisadores estudaram, que no calor a propagação seja menor, que o vírus não sobreviva muito tempo em regiões de clima quente. A região sul e sudeste vai entrar agora no período de outono e inverno. Então, isso vai ser um problema naquela região. Porque no inverno, os vírus respiratórios se propagam de maneira mais rápida. Então, sabe-se que a gente vai passar por um período muito difícil, mas nos próximos quatro meses, em relação à propagação da doença. Porém, lembrando que a letalidade, mais uma vez, é muito baixa. Ok, eu quero agradecer aqui o doutor Luiz Henrique, falando a programação da TV Lamanda, e também para você, que é nosso internauta. É só mais um adendo em relação... Muita gente tem perguntado sobre o que é restrição de mobilidade. Devo suspender aula, não devo suspender aula, devo suspender eventos. A gente fala assim, que não deve haver pânico, porém, deve haver cuidado. Se você tem uma viagem programada para regiões de transmissão da doença, evite, se não for de extrema necessidade, evite.